Eu preparei uma reflexão convosco, tendo em conta aspectos que o doutor Nunes Estado já referiu, a simbologia dos 100 anos da inspeção do trabalho e do Ministério do Trabalho, que se assinalou em 2016 e continuou em 2017. Eu tenho tido o privilégio de participar em algumas das sessões que o Ministério organizou e eu convido o Sr. Ministro a participar em duas conferências, uma delas muito sobre as tecnologias ou muito sobre os desafios daquilo que o doutor Gregório Novo há pouco mencionava e que era referido como a Quarta Revolução Tecnológica. E, portanto, a minha intervenção foi preparada com esta estrutura. Há luz daquilo que é a necessidade, ao invocar 100 anos, um privilegiado significativo e o nascimento do Ministério tem uma marca concreta, via dinâmicas muito concretas na sociedade portuguesa e objetivos políticos interessantes. Nós estamos afiados a olhar este percurso e a debruçar-nos alguma coisa sobre o contexto atual, tentando projetar o futuro. Nesse sentido, a minha apresentação está, como disse, estruturada em três partes. A primeira, que é aquela sobre a qual me procuro debruçar mais, trazendo aqui alguns traços do contexto atual, traços de carácter económico, económico-social, político. Segundo o futuro do trabalho, o presente e o realizável. Ele, às vezes, gosta de chamar a utopia do realizável, mas é incorreto. A utopia, enfim, colocar-lhes duas palavras de utopia e realizável leva a uma grande discussão. Portanto, deixei cair a palavra realizável. E, propositadamente, coloquei a inspeção geral do trabalho. É um percurso histórico. A ACT é mais do que essa marca inicial e de percurso, e ainda bem que é, mas leiam, em inspeção geral do trabalho, barra Autoridade para as Condições de Trabalho. Falarei muito resumidamente de algumas condicionantes presentes que ela... E depois, com certeza, podemos dialogar sobre isso. Passando ao contexto, podia trazer aqui múltiplas componentes que marcam o contexto atual. Algumas, provavelmente, até mais significativas que aquelas que selecionei. Mas, pronto, podia falar daquilo que são os bloqueios, ou os bloqueios da sociedade, a chamada crise que vivemos, ou a sucessão de crise, a palavra crise tornada uma instituição, o que é que isso significa, do ponto de vista económico, financeiro, ambiental, ecológico, da relação metabólica homem-sociedade-natureza, enfim, podia falar de múltiplos aspectos que são problemas de hoje, que são traços que devemos analisar, mas não fui para aí. E o primeiro que aqui trago é a chamada desvalorização interna. Ou seja, nós vivemos, já há alguns anos, debaixo desta receita económica. A solução para os problemas do país estava na chamada desvalorização interna. E, sobre isso, o que me apetece dizer é que a austeridade, tal como nos foi apresentada como receita, como programa de governação, ela surgiu como um pretexto. E o pretexto situou-se muito nesta afirmação, porque andávamos a viver acima das nossas possibilidades. E meteram-se patrulhas enormes na cabeça das pessoas, algumas com marcas que inculcam, negativismo, inculcam nas pessoas negativismo perigoso, debaixo de mentiras, da constatação também de que algumas migalhas chegaram a certas camadas da população, é indiscutível. E, portanto, era fácil construir um sentimento de culpa, mas os grandes problemas financeiros e de desestruturação e incapacidade económica não se situavam, portanto, não eram resultantes dessas migalhas, nem dos gastos excessivos do Estado. Acho que não é assim. E também, quando falam em austeridade, não ponho em causa aquilo que deve ser a indução na sociedade de um sentimento, uma responsabilidade de gerirmos as nossas vidas, de gerirmos a economia, de gerirmos as instituições, as empresas, o Estado com rigor e com responsabilidade. É evidente que isso é necessário. Mas não era isso que se pretendia com a configuração do programa austeritário. O que é que se pretendeu? Não foi em absoluto, mas em grande parte. O que se pretendeu foi cortar os custos de trabalho, desde logo o salário, várias formas de usar títico, e basta ver a evolução que já vinha, em degradação, a evolução da relação, da evolução dos salários, na relação entre gerações, para nos assustarmos, porque eu acho que nós nos devemos indignar, num mundo que é capaz de produzir mais riqueza que nunca, nós nos devemos indignar com esta ideia de que as jovens gerações estão condenadas a trabalharem por salários inferiores, e àqueles que estavam instituídos, ou melhor, que estavam mais ou menos adquiridos, por programas salariais inferiores e por piores condições de trabalho. Isto é, na minha opinião, é indigno, não podemos ser condescendentes, porque nada justifica que assim seja. Mas, portanto, houve um reduzir das pensões da reforma, um abaixamento do patamar dos direitos sociais fundamentais, alguns, que têm a ver, que são o CERN, que são a estrutura fundamental, uma das, se quisermos, dos ancoradores fundamentais da estrutura do desenvolvimento do país, um acentuar da liberalização das relações laborais e da individualização das relações no trabalho, e também uma continuação do ataque à contratização coletiva, que está fragilizada por fatores múltiplos, que já vinham de trás e que se vão aprofundar, por razões que há pouco aqui até eram mencionadas, numa parte, e por outras, podemos ver. E, a propósito desta observação, eu sou daquele, porque pertenço a uma geração, já estou acima dos 65, e pertenço a uma geração, quando olha para trás, tem que constatar uma coisa que é preciso passar às novas gerações, é que nós andamos muito. Quando comparo a vida de hoje com aquilo que era na minha infância, na minha adolescência, na minha juventude, nós temos de constatar que avançamos muito, no plano nacional, em particular, mas também à escala global. E há avanços em campos diversos das condições concretas da prestação do trabalho, da vida, dos rendimentos, mas não só, de valores, da igualdade, e muitas das suas expressões e dimensões. Nós andamos muito. E devemos bater-nos para que não haja recurso. Devemos bater-nos porque não há razões para haver recurso. Devemos bater-nos para não haver aqui faça um desequilíbrio da regulação de forças, um retorno, um andar para trás. O tempo é altamente desafiador e eu acho que no mundo do trabalho a ACT tem um desafio imenso. A experiência de um século é de intervenção em condições muito diferenciadas e muito difíceis, e difíceis e, não acho, condicionalismos de múltiplos, mas é preciso pensar positivo, é preciso pensar naquilo que devemos transportar como identificação do que foi fundamental, do que é determinante para podermos delinear um recurso. Portanto, não aceitarmos um reacerto de contas e muito menos um recuo civilizacional. Estas políticas sobranceram uma coisa que está por estudar. Nós não temos em Portugal isto a fazer falta. Seria bom que da área das ciências, da economia, das ciências sociais, etc., surgissem rapidamente investigações que mostrem o que tem sido a alteração da estrutura económica, da estrutura produtiva no nosso país, que implicações quem detém a estrutura, portanto, a questão do poder, quem determina a alteração do peso do poder exterior do poder estrangeiro, tendo em conta todos os fatores, digamos, a nossa identidade, a nossa soberania, mas também a nossa proteção à União Europeia, a nossa inserção numa dinâmica, não é? Porque todos falámos todos os dias que é global, que é mundial, tudo, ter em conta isso tudo, mas não sermos também não sermos perigos aqui na observação do que significará essa mudança de estrutura, essa mudança de posse da estrutura económica e as influências que daí correm e termos uma perceção melhor do que é que significa e eu propositadamente meter aquelas duas palavras separadas para o traço, a presença estrangeira e o investimento estrangeiro, que às vezes há confusões acerca disto e há diferenças significativas para além de depois ser necessário analisar o que é de analisar o que é o que é efetivamente o investimento estrangeiro e como é que ele é positivo. Eu queria, a propósito disto, se me permitem muito rapidamente, dizer que esta a pressão contínua sobre os salários, sobre os custos de trabalho, sempre com a ideia de que a competitividade exige isso, deve levar-nos a refletir e eu telegraficamente deixo os sete tópicos sobre aquilo que me parece contradições latentes desta percepção. Ou contradições que estão nesta receita que nos é apresentada. Primeiro, a redução dos custos salariais, ao contrário de aumentar a competitividade de quem a pratica, tem um efeito desqualificante sobre o modelo de desenvolvimento, altera a repartição dos rendimentos entre capital e trabalho em desfavor deste, enfraquece a segurança social, comprime a procura de bens e serviços e acaba muitas vezes por não criar emprego. Segundo, o aumento dos rendimentos dos capitais não se transforma em investimento produtivo quando a procura de bens e serviços está deprimida e o emprego cai. Isso está mais que provado. Terceiro, os capitais não aplicados na esfera produtiva desviam-se muito facilmente como todos os dias observamos para os mercados financeiros sobre a forma de crédito ou de aquisição de ativos, ações, obrigações, casas e terrenos, colheitas que ainda não foram semelhadas, matérias-primas que ainda não foram extraídas, etc. Quarto, a existência de crédito abundante pode, durante algum tempo, alimentar a procura tornada escassa por falta de rendimentos dos assalariados, mas acaba por explodir em crises bancárias. Quinto, o desvio dos capitais para a esfera financeira tende a sobrevalorizar artificialmente o valor dos ativos, produzindo bolhas que ao reventar se transformam em dívidas de todos e nós continuamente assistimos a isto e a sermos chamados a pagar essas dívidas. Seis dos capitais mais surudamente remunerados têm a vocação de fugir aos impostos, como constatámos também constantemente, e de se esconderem em paraísos fiscais. Sétimos, os Estados, ao ficarem privados de receitas, são condenados ao coapso dos seus orçamentos. Portanto, isto é um ciclo vicioso. É fácil constatar que não há dinheiro e depois encontrar essa justificação para não ter respostas na saúde, na educação. Não! E quando falamos sobre educação, estamos a falar em geral, é na vida em geral e é no espaço do trabalho em particular. E, portanto, há uma incapacitação geóbrica de obrigações que emerge desta opção. A última nota sobre estes tópicos deste primeiro slide é, se me permitem, uma observação. A consciência de que continuamos debaixo de programas de austeridade, o que estamos a assistir por a ação deste governo e das forças que o sustentam, é uma tentativa de pequenos passos que mostrem uma resistência a essa austeridade e que procurem dar sinais no sentido de tratar aquilo que foi considerado período da exceção como exceção, e já agora temos aqui um combate extraordinário em todos os planos, no plano dos salários e das relações de trabalho, no plano da segurança social, da educação, da justiça, nós não podemos aceitar. Esse é um desafio dos tempos próximos. Nós não podemos aceitar que aquilo que foi introduzido com uma exceção se torne normalidade. Se não tivermos capacidade de resistir, mesmo debaixo desta pressão austeritária, continua, se não tivermos capacidade de resistir, o que se fará é inevitavelmente a consagração de um abaixamento do patamar de desenvolvimento do país. Não há volta a dar. é deste resultado que nós temos que tentar fugir. Entretanto, tenhamos presente que, na União Europeia, prossegue uma cartilha neoliberal que insiste, por exemplo, em aplicar aos países do Sul estas receitas austeritárias e que favorece uma liberalização e desregulação das relações laborais e que estamos perante regulações de forças muito desequilibradas e, portanto, há bloqueios económicos e sociais que complicam muito a coisa. Agora, vou acelerar mais nos outros. O segundo tópico que, ou o segundo traço que escolhi para a análise do contexto é o que eu chamo de mercantilização do trabalho. Nós vivemos numa sociedade em que se acha que tudo é mercadorizável ou que tudo é mercantilizado. Essa opção é uma produção contínua de desigualdades e de crises e, portanto, a palavra crise está sistematicamente a ser apresentada, como eu digo há já uns bons anos, a palavra crise transformou-se numa instituição e está sempre a ser recorrente, não é? A ser o tempo livrada. Não nos esqueçamos que o trabalho é uma dimensão essencial da economia. Sim, senhor, mas é uma dimensão essencial da economia e da sociedade. Vocês, homens e mulheres que trabalham neste espaço, sabem, seguramente, também como eu, que o trabalho tem dimensões económicas, mas tem, simultaneamente, dimensões sociais, culturais e políticas, dimensões profundamente culturais e políticas e tem de ser visto no equilíbrio dessas quatro dimensões. O primário das relações mercantis destrói múltiplas dimensões da vida e a universalização de direitos. É inevitável. Se nós submetermos hoje o trabalho às regras dominantes, perdão, às regras dominantes e às opções que dia a dia nos são apresentadas em relação aos caminhos que é preciso seguir para a utilização do trabalho, nós temos uma sucessão de falência, uma falência sucessiva de mecanismos importantes para a nossa vida. pensemos um bocadinho. Projetos de investigação na base de uma lógica mercantil, se a investigação e a ciência andassem debaixo dessa base, nós provavelmente não tínhamos grande parte dos trabalhos de investigação e da ciência e, portanto, resultados que nós temos. como é que podemos ter valorização das áreas sociais, das áreas humanas e, portanto, das humanidades debaixo de uma lógica mercantil como todos os dias nos é apresentada. Que tipo de profissões podemos ter? Apenas se o mercantilismo se impuser, nós teríamos todos os dias a apresentação apenas daquilo que é mais imediato e que pode dar resultado, ou seja, nunca projetávamos trajetórias, atividades, profissões numa dimensão ou outra. E, depois, se há uma mercantilização do trabalho, o espaço para a família, o espaço para a participação na sociedade, o espaço para a democracia não existe. A mercantilização do trabalho nega este conceito adquirido, que é um conceito reformista, como todos falam, da empresa enquanto comunidade. E a empresa, uma empresa ou um serviço só cumprem os seus objetivos se houver a dimensão responsabilização individual e a dimensão responsabilização coletiva. Grande parte dos desafios, dos objetivos, que são, o caso, um serviço, mais amplo ou menos amplo, ou uma empresa, só são realizáveis com uma forte estruturação do coletivo. portanto, não podemos deixar esta destruição e, muito menos, com certeza da parte da tarde, este tema estará aqui muito, permitir que o direito do trabalho seja utilizado como um mero instrumento de gestão. A terceira componente, o terceiro traço do contexto que aqui hoje que selecionei para refletir convosco, é um das tecnologias e do trabalho. Até agora, o que está provado são algumas coisas que se tende a querer pôr de lado quando se começa a discutir o que se chama a quarta revolução tecnológica, a abordagem desta nova vaga que está aí, sem dúvida, esta nova vaga de automação. O que é que existe de constatação que importa o que é? Primeiro, é que as opções tecnológicas adotadas ao longo do tempo, na primeira, na segunda, na terceira revolução tecnológica, foram positivas quando houve decisões políticas que as colocaram ao serviço das pessoas, porque em todas elas as tensões sociais foram imensas. Mas foram positivas. E o segundo aspecto, para confirmar, o primeiro é este. Hoje disse-se muito aí, nesta quarta revolução industrial tudo vai ser diferente. E a gente já lá vai. Mas o que é verdade é que na primeira se dizia que iria destruir emprego e quando a coisa avançou e houve intervenção política para regular a aplicação, o que houve foi mais criação de emprego do que destruição de emprego. Houve destruição de emprego, mas houve mais criação de emprego. Na segunda aconteceu o mesmo. Na terceira aconteceu o mesmo. Então há algum determinismo que hoje tenha, nesta nova vaga de automação etc, tenha que ser pior quando os conhecimentos das sociedades, as capacitações em todos os planos avançaram. A tese que nos venda é que agora não vai haver a possibilidade como é que costumam dizer de assegurar a não destruição transversal do emprego na sociedade. Eu diria que isto é um ataque à inteligência humana. Qual é uma outra observação que eu queria colocar quando abordarmos, quando olhámos esta discussão que é preciso fazer em que temos que entrar? A constatação no presente muito forte, mas para trás também assim aconteceu, do deslumbramento do deslumbramento do discurso político em relação às tecnologias. Tudo o que é fundamentado, tudo o que é fundamentado em nome das tecnologias é moderno, mesmo que sejam desesperados absolutos. E o que me impressiona é que no meio da universidade, etc., esta onda também está aqui e agora até está a reduzir um bocado, mas ainda há pouco tempo em qualquer universidade, um conferencista para ter êxito usava meia dúzia de palavras escolhidas ligadas à revolução tecnológica e à modernização ligada à utilização parcelada da inovação, do conceito de inovação, ignorando que a inovação tecnológica tem de ser acompanhada pela inovação social e a inovação social é tão ou mais importante que a inovação tecnológica, mas portanto fazia uma conferência com meia dúzia de palavras e tinha uma audiência imensa e tinha palmas mesmo que dissesse disparados do ponto de vista económico, do ponto de vista social, do ponto de vista cultural. Nós precisamos de precauções. Os desafios estão ali. O digital, a robotização, a inteligência artificial, mas temos de pensar será que está ali o fim do trabalho tão anunciado? Não. Não. Como nas outras revoluções é possível. termos é que perspectivar temos o que queremos para o futuro e pensarmos que o futuro do trabalho é determinado por opções políticas. E à frente eu, muito de passagem, também referirei a isso. Portanto, eu dizia há pouco que se argumenta em relação ao digital. Muita coisa que se apresenta aí como novo sobre o digital, que altera tudo, não tem nada de novo. Não tem nada de novo. leva-nos a uma outra discussão. É se nós aceitamos que se acabe com aquilo que se está observado nessas regulações da utilização de plataformas, que é condições de dependência e que digamos que não há dependências na utilização de plataformas digitais. É evidente que há dependências. E se há dependências, tem que haver a consideração do assalariamento e de outros aspectos que têm a ver com as regulações no trabalho. A robotização vai assim eliminar e não vai eliminar o trabalho e não vão surgir possibilidades de trabalho naquilo que até hoje foi observado como as compensações pela utilização da transversalidade das coisas a toda a economia. Eu digo-vos hoje se houvesse uma outra capacidade política para determinar a utilização da riqueza é possível criar ao nível do país ou ao nível europeu e universal milhões e milhões e milhões de impostos de trabalho úteis altamente qualificados para resolver bloqueios da sociedade no plano ambiental no plano ecológico nas opções para a utilização de outras matérias-primas para resolver os problemas do social por exemplo para responder a estas conquistas extraordinárias da humanidade a primeira das quais é o aumento da esperança de vida respondido positivamente deixarmos tratar o aumento da esperança de vida como uma carga como um farro e pretexto para criar rupturas e disfunções entre as gerações e tratá-la positivamente era possível e útil criar milhões e milhões de postos de trabalho para encontrar outra forma de utilização do território para tanta coisa há tanta coisa a fazer útil e qualificada e em relação à inteligência artificial ainda agora nos últimos meses participei em duas conferências a convite da Ordem dos Médicos e uma a convite da Ordem e outra a convite do Conselho do Sul do Conselho da Ordem dos Médicos do Sul e outra a convite de um centro hospitalar que faz umas discussões anuais muito interessantes e observei lá uma coisa que por exemplo na Web Summit e noutros espaços se andou a dizer que dentro de 10 12 anos a esmagadora maioria das funções operacionais dos cirurgiões e de outras áreas da medicina serão feitos por por ramões e portanto que vai desaparecer o emprego só só quem não quiser abrir um carro dos horizontes oxalá venham as máquinas e as melhores máquinas e a capacitação para os homens e mulheres médicos e médicas especialistas que têm que trabalhar com elas trabalharem bem mas o que vai surgir face ao andamento da sociedade é uma proliferação de complexidades nas relações humanas na forma de funcionamento da sociedade que vão ter de alarmeado dos horizontes para a medicina para a cirurgia para outras áreas porque é assim se há uma resposta por um lado com certeza que se abrem janelas para outros aspectos inerentes ao funcionamento da vida isto diz-se em relação à saúde como se diz em relação às universidades de respeito à investigação etc são barbaridades vistas como absolutismos ou seja a onda está aí sem dúvida mas precisa de ser tratada de outra forma pois surge a ideia que agora há uma economia colaborativa desaparecem as dependências essencialmente ligadas à utilização do digital mas não só acabemos com esta montagem não está em causa a emergência de novas formas de economia e de certa em certa dimensão este conceito de economia colaborativa devia ser bem tratado porque há novas formas de organização da economia que se vão impor e que precisam de ser tratadas agora tratadas com o Rivo agora tomar isto em absoluto e ignorar aquilo que se observa que é as dependências salariais as dependências de poder e perante isto tudo nós não podemos também deixar de responder à interrogação se estamos perante o fim do trabalho assalariado e para onde é que vai o conceito de emprego o conceito de emprego e o conceito de salário têm custado muito sacrifício para se apurarem e para darem sustentação ao que chamamos de trabalho digno para onde é que isto vai e se coloca-se a questão e que devisa interrelacional o trabalho porque a utilização do digital da robotização da inteligência artificial não está aí ao dispor da sociedade sem pé de igualdade nem dentro de uma sociedade ao dispor das diversas camadas em pé de igualdade da coisa é muito mais complexa o quarto tópico do contexto é por gráfico é só para vos dizer é o das desigualdades e da pobreza eu já aqui nesta sala há dois anos no congresso das IPSS fiz uma afirmação que eu queria repetir e foi até o local que me levou a trazer este tópico nós vivemos num país que é excessivamente permissivo é excessivamente condescendente com a pobreza com as desigualdades com o desemprego temos de assumir um país onde está encolocado nas pessoas que só são pobres se não tiverem meios de alimentação suficientes é qualquer coisa de muito atrasar termos que romper e isso é ainda o que impede citando um autor que citei aqui nesta sala há dois anos atrás um conselheiro do anterior PAP o Luciano Manicardi ele diz e a propósito é um lembrinho interessante que é a caridade não há muito o que fazer ele diz a pobreza numa sociedade democrática não é a ausência de meios materiais é a ausência de condições para acesso aos bens fundamentais que uma sociedade atual moderna deve propiciar aos seus cidadãos e o que é que nós precisamos para resolver este problema é desde logo uma coisa eu acho que nós estamos num país onde se há a segunda quarta e sexta a preocupação com as desigualdades e a pobreza e faz este discurso interessante há terça quinta e sábado a discutir formas de aprofundar a pobreza isto era visível ainda agora em torno da discussão de salário mínimo em torno de outro rendimento em torno das políticas salariais isto não pode ser nós constatamos há hoje um dos traços que nos preocupa a pobreza das crianças é um facto deve revoltar mas só existe pobreza das crianças porque os seus pais são pobres mesmo trabalhando ou seja há uma geração jovem adulta que está muito mal tratada há muita gente que trabalha e cujo salário não é suficiente para dar uma vida digna a si e à sua família então como é que resolvemos isto? há medidas especiais dirigidas às crianças que substituem a questão de fundo do apoio e da resolução dos problemas da geração dos seus pais por certo não questões pontuais de resposta imediata sim senhor mas estruturalmente a coisa não pode ser assim e deixo-vos apenas duas ideias as políticas macro macroeconómicas têm de incluir políticas salariais não é definir políticas económicas e depois a política salaria vai nascer do ar não elas têm de definir há compromissos há objetivos da sociedade que só são cumpridos se houver claramente definição de espaço nas políticas macroeconómicas e depois sistemas fiscais mais justos e melhor distribuição e o quanto a isto se nós conseguíssemos unir os portugueses numa reivindicação simples sobre os impostos era um avanço extraordinário sabem qual é a reivindicação na minha opinião que todos os cidadãos homens e mulheres do nosso país paguem impostos de acordo com a riqueza de que tomam posse portanto durante um ano nós pagamos impostos em relação a esse ano paguemos os impostos de acordo com a riqueza que cada um de nós tomou posse vem a ela do trabalho de movimentos financeiros de património de capitais do que é que seja os pobres não precisam de pedir nenhum favor para serem melhor tratados na política fiscal só precisam disto o resto resolve-se e portanto se nos unirmos nesta reivindicação será um grande avanço isto é um separador para vos deixar uma ideia eu digo que é cívico colocar aí inatividade o desemprego as precariedades as inseguranças como decorrências do caminho para o patamar de libertação dos trabalhadores que há de ser conseguido pelo individualismo responsabilizador e pela agencialização das pessoas não quer dizer que nós nos deixamos para complexidades para discutir como resolvemos hoje inatividades desemprego precarizações inseguranças etc tudo isso é muito complexo agora admitirmos que isto é normal e que é uma passagem para um patamar mais avançado pelo individualismo responsabilizador e pela agencialização às vezes até nos querem impor a auto-agencialização que vão resolver os problemas e isso é um disparate já atrás eu disse deixo-vos esta ideia o futuro do trabalho é como foi no passado politicamente sempre politicamente determinado não há nenhum caminho inevitável seja para a área que for eu já me alonguei muito peço desculpa mas ainda queria não vou regressar sobre isto deixo apenas o slide pois fico ao vosso dispor comprometido que passar a texto passar a artigo aquilo que aqui digo mas no momento atual há temas que foram estruturantes no passado e que continuam o direito de trabalho a sua função de função histórica é preciso retomar centralidade ao direito de trabalho não aceitar a destruição do direito de trabalho e há um ofensivo enorme contra o direito de trabalho a negociação coletiva nós estamos num tempo de grandes desafios para a identificação e o equilíbrio do individual e do coletivo sem dúvida que há enormes tensões entre o individual e o coletivo e é preciso tratar dele a ideia de que a negociação coletiva é um instrumento de liberdade individual os direitos coletivos são ancoradores de liberdade individual é criminoso colocar-se um individual contra o coletivo neste plano e a repartição da riqueza ser considerada e ser garantido que ela é utilizada na criação da emprego na modernização é preciso olhar com atenção à organização dos trabalhadores e patronal liberdade participação responsabilização negociação fala-se muito do problema da representatividade por exemplo quando se aborda o campo sindical não se fala da representatividade quando se aborda o campo patronal e o problema é curioso que é mais grave do lado patronal do que do lado sindical e isso leva ao desarmar da responsabilização e portanto às dificuldades da negociação e o combate às precariedades e inseguranças é inquestionável que as precariedades e as inseguranças também atingem a gestão atingem a administração das empresas é muito difícil hoje um gestor de uma empresa em particular pequenas e médias até desempenharem a sua função ele está permanentemente perante situações de instabilidade e insegurança o que não podemos é permitir que toda essa insegurança se passe apenas para o lado do trabalho e se resolva pela maliabilidade do trabalhador os problemas das inseguranças e das instabilidades que também estão do outro lado o que é que temos que discutir quando falámos de relações de trabalho e de regulação do trabalho deixo-nos também telegraficamente isto às vezes diz os velhos processos do trabalho estão ultrapassados depois todo aquele discurso o tempo do o tempo do terrorismo e do fordismo já passou isso não existe infelizmente a gente vai a tantos cítulos e vê a organização fordista e terrorista até nos âmbitos de comunicação social e nos mais diversos espaços e nos supermercados etc temos isso mas não é essa a questão a questão é a afirmação que se costuma dizer é os velhos processos estão ultrapassados os velhos processos de prestação de organização de tal das relações de trabalho e portanto nós agora temos que olhar para a forma como se organiza o trabalho e eu aqui o que vos quero referir é apenas dizer que sim senhor nós temos de olhar para as novas formas de organização e prestação de trabalho sem dúvida mas comecemos por olhar por olhar para a estrutura do emprego dos conceitos de salário e de emprego como é que eles são tratados e outros conceitos que marcam o mundo do trabalho das qualificações por exemplo o Gregório novo há pouco fazia aqui uma referência em relação a funções se nós não olharmos para aquilo que é hoje a exigência de qualificações e dos parâmetros em que podem ser desenvolvidas funções e que podem ser estruturadas trajetórias profissionais enfim estamos a entregar ao determinismo de quem tiver o poder a evolução das coisas e isso não pode ser assim depois olhando para as novas formas de organização olhar para os atores identificá-los hoje há atores determinantes no trabalho que não se querem expor sequer tentam esconder-se identificá-los identificar as suas responsabilidades identificar os seus propósitos imagina por exemplo a questão dos acidentes de trabalho eu acho interessante em grandes grupos empresariais quando fazerem comunicados no nosso espaço no espaço da nossa responsabilidade não houve este há nenhum acidente de trabalho e depois a gente vai ver pelas empresas que trabalham para eles ou pelas subcontratadas e as subcontratadas e houve uma série de acidentes de trabalho e de violações múltiplas como é que identificamos hoje e situamos os atores os seus propósitos as suas responsabilidades e quando passamos para a economia olhar a economia da organização da economia à escala local a que eu tenho ideia muito mais concluente como é que estão e onde estão os poderes e quais são as relações de poder e como é que está o nosso trabalho de análise dos processos de negociação e de conflito porque a relação o espaço no trabalho é sempre um espaço necessariamente e inevitavelmente de negociação compromisso conflito compromisso ciclicamente e de forma reformulada encosta o que é que eu acho o que é que eu acho que deve ser realizável e sim diz aqui algumas ideias que expus num artigo longo que escrevi o ano passado a propósito dos 500 anos da utopia de Thomas Moore a propósito do trabalho é que o trabalho tem sempre certas cargas de sofrimento mas nós vivemos um tempo em que é possível pressionar para reduzirmos mais até do que se reduzir em outros períodos as cargas de sofrimento e dar no trabalho espaços de criatividade de dignidade de felicidade nós temos o direito a ser felizes é preciso uma batalha pelo direito à felicidade também no trabalho às vezes isso é um sonho não o esforço para passar do sonho ao realizado é um dever os mais velhos sabem se não tivessem colocado sonhos na sua trajetória de vida nunca tinham realizado uma série de coisas é preciso sonhar e colocar metas e irmos à coisa para resolver para atingirmos a meta mais do que em qualquer outra fase é preciso discutir o trabalho e o não trabalho e o não trabalho não é apenas lazer como vocês sabem muito bem o não trabalho é espaço de formação é o espaço de criação de participação cívica também é o espaço de lazer é o espaço da cultura quanto mais nós conseguimos conquistar avanços na sociedade que nos catapultam para um patamar mais elevado de desenvolvimento mais se torna importante o não trabalho o não trabalho não é menos importante que o trabalho nós queremos um trabalho digno e um trabalho bem remunerado porque é justo porque o trabalho é fator de produção é fator de socialização é fator de uma série de coisas mas nós também queremos o trabalho valorizado porque o espaço de vida dos seres humanos fora do trabalho não é menos importante que o trabalho eles trabalham para terem uma vida melhor o debate sobre o não trabalho sobre o espaço de não trabalho é um debate do futuro é um debate do presente de hoje e é um debate do futuro que vai ser muito exigido a retomada com a retomada da centralidade do conceito do salário valorizando custa a ver recorrentemente também as argumentações do trabalhador entre ser desempregado e para o desemprego continuar a trabalhar eu prefere continuar a trabalhar o duzem do salário grande descoberta e às vezes há até cientistas sociais que dizem isto que o trabalhador é um ser humano racional como é evidente é que é uma velha imagem se nós chegamos para morrer e em alternativa nos propuserem cortar um braço senão não aceitamos cortar um braço como é lógico a questão é essa é que o salário deve ser uma parte da riqueza produzida que corresponda justamente ao esforço que o trabalhador e ao empenho que o trabalhador deu não podemos recuar no conceito do salário e no tempo o tempo a vida é saúde e tempo são os dois ancoradores fundamentais o tempo é das pessoas o tempo não pode ser cedido como hoje é cedido em muitos casos e eu termino onde está a inspeção geral lei e a inspeção geral da ACT com três notas muito curtas podendo depois desenvolver quais são no meu entender as grandes condicionantes eu vejo-vos arrumados para a vossa atividade depois de tudo que disse vejo-vos arrumados em três campos a eficácia da autoridade para as condições de trabalho depende muito da importância que se dá ao trabalho que a sociedade desde logo o Estado os órgãos de soberania etc mas a sociedade isto é um combate de todos a importância que a sociedade dá ao trabalho e à vida no trabalho nós temos um só corpo e do ponto de vista da proteção no trabalho da saúde dos serviços de saúde etc é extraordinariamente importante ver o todo e temos exemplos extraordinários de quando se trata bem as condições de segurança e as condições de saúde no trabalho a influência que isso tem nas comunidades desde logo nos coletivos que pertencem a essa entidade ou a essa empresa mas na sociedade um impacto enorme eu podia posso ficarmos a falar de exemplos por exemplo desta região extraordinários tem de haver uma articulação nos serviços e eu acho que está a haver um recuo e gostava ou desejo muito que a vossa voz a voz da ACT também seja uma voz de atenção para que não haja recuos ao nível da saúde no trabalho e eu acho que há debaixo das tais imposições da tal exterior que é ver tudo apenas pela componente económica ou financeira e atística falaria aqui de há muitas outras tensões eu acho que estareis de acordo comigo que é aquilo que se vier a estabelecer sobre capacidades ou não de resolver problemas que estão a tolher a contratação coletiva desde a extensão de convenções ou seja a contratação coletiva é uma fonte de lei e portanto é extraordinariamente importante para que haja equilíbrio nas relações de trabalho que essa lei não se fragilize portanto aquilo que se está a passar ou que se poderá passar em torno dessa discussão acho que está no centro deste tópico o segundo aspecto eu disse que são três mas são quatro é a intensidade democrática e a efetividade da lei se nós temos uma sociedade em que há uma densidade democrática em diminuição e temos isso tem reflexos no mundo do trabalho e a efetividade da lei eu estava a falar da contratação porque não é uma fonte importante as convenções coletivas têm força de lei é uma fonte importante mas não é só essa aquilo que está plasmado ao nível nacional ao nível internacional que tem a ver com o trabalho estamos no centenário aproximados do centenário da organização internacional do trabalho há alguma discussão em torno disto desejo também que a vossa experiência extraordinária seja um contributo para que Portugal tenha alguma opinião de valor sobre essa matéria é necessário olhar as regulações de força no terreno como atraso a dizer um inspector vai a uma empresa o que se lá se passar em torno de um determinado problema que lhe é presente a sua solução a solução desse problema que lhe foi presente vai depender muito daquilo que são as relações de forças que estão instituídas no poder se há organização dos trabalhadores se não há que tipo de relações é que tem que poder é que tem como é que a entidade patronal se porta e portanto escamotear isto é um tiro no pé e por último a capacidade orgânica e a valorização dos profissionais eu acho que há uma desvalorização profissional em múltiplas áreas também na vossa é preciso dizer que as as atividades relativas à profissão daqueles que trabalham na autoridade para as condições de trabalho são absolutamente determinantes para termos trabalho digno mas acima de tudo para termos uma sociedade equilibrada isto é preciso pôr em evidência e acho que não exagerareis nada se aproveitares também este período de divulgação para fazer essa afirmação e como sabemos as políticas austeritárias cortaram 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 vocês sentem é preciso sacudir isto e sacudir forte não deixar que se instale aqui aplica-se aquela observação que eu fazia não deixar que a exceção se torne normalidade combater para para que seja retomada a normalidade termino com esta afirmação acho que o futuro tem trabalho e deve ter trabalho digno tem o não trabalho vai ter cada vez mais o não trabalho e o não trabalho pode ter imensas atividades humanas úteis à sociedade e tem direitos sociais não há direitos sociais sem valorização do trabalho também é claro e a democracia precisa de trabalho digno e precisa de cidadania e se não houver aquilo que aqui defendemos não há condições para haver trabalho digno obrigado e perdão pelo que tiveram a ser obrigado